Go, 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 go. É, sué de polícia. Big Nélo se safou. Quatro, nigger, mais um apartado, ele só vai mostrar caca. Já vai competir com o homem, porque o corpo é maté. É a verdade. Diga, já me postrava, enquanto quatro, nigger, estava no ginásio, estava fazendo alegria. É, quatro, nigger, passava, o bastidor leva no big man oi dita 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 O chifre do cunhante, a turma é a canis. Dei. É o liço a zanado, o chifre fatiga com a gente. O senhor manda, o chifre da lhe deve. É o panicão. É bom. O que é que bateu vem a vô? Nem é mon amour a rád. É o manjã acaba. É o que me batalha esse. Mêle-me. É a relação que é lhe é sempre. O senhor é meu, vê o corpo do todo em um tipo peixe podre. Vê o corpo do defensor. A mêle-me assim. Vou te dar um conselho. Pôr na cabeça no meu corpo equipe. Lê que dó? Só que galera, é só pra me fatigar Na competa que tem mais corpo do que eu Fui fatigado, tá? As horas do chupo fatigou na competa No terreno 10 Só saltou o salão Falta-se que não vou vir Vem o Caenche Todo mundo tipo puto português Hoje vou desligar montar o fodido O filho aqui vou aqui O Jacques estinha Onde a gente vô chamou-te o fórum de polícia Não vou es senatear que ele se escutava a fi Ah, não se chama-te o defensor Eu me peino que o só tô ruguês É o meu irmão Vê a vez em da sé Vô esbomô, mas que Tá cheirando perto de ouís Hoje vô, quando amaze Deu a sua vida, não estava tão mal, não estava tão mal, não estava mal. Quais que eles vão matar? Mas eu estava assim, Dijana, aqui é o Dono do Poder... Eu vou só assustar na conversa, e ele diz assim... Balumukê, balumukê. Eu vou quando escuta o Balumukê... E eu vou sair de toi. Windeque, chame, Windeque. Essa é a razão que tem o título da novela Windeque. Pei tant de temps. Você pode dizer que você não consegue, irmã? Pei que eu vou passar um... Depois de todo o tempo, você é tipo ela que eu trabalho. Desce mesmo, você faz gritão, mas eu também faz exercício. Por que escolas que tem, pai? Será que um mundo me movava a faça aí? Só na televisão eu me escutei. Eu tava aí precisando de uma reputação reclamação. Quem vai mudar? Quem mesmo eu morro, hein? No CG, eu tô nada. No CG, eu tô nada. É verdade. Eu tava no mundo com o beco bem relaxado. Peguei um monstro brilho de 5 anos e falei, vamos passear. Estragaram o dia, meu. É uma monstro brilho bem pausando de 5 anos na rua. Tem que passar uma boa liga de linais, ué. Um chuchuado, ué. Ele não é chuchuado, aquele chugle. O monstro brilho reclamou e disse, ei, 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 ei. Titio, desculpa-me lá. Se Titio gosta dessas mulheres, tá conseguindo ignorá-las. Essas mulheres não tá metendo. Ouvei da vingança. Tá, mostrou o triângulo dos congolenses. Ainda por cima de Titio. O pacote dele, em vez de tudo mesmo assim. Zap novela. E a racha dele, TNN com todas as suas emissões. Assim, pra treinar assim, da história, né. A gente vai continuar bordo, né. Ah, você não vai continuar bordo? É, não sei. Qual é o objetivo do gênei das moças? É, um amor de tanto chuchuado, tanto bonito e sapone. Vamo, parar. Graças a Deus eu tomo uma coisa muito boa Que Deus também não me deixou mais Também se eu me dá tudo podre Pô, até que eu me vou dar o quê? Olha, diz a Deus Amor de doado De graça e de sobrante Não tenho nada de especial Mas pelo menos vi mesmo no espelho Refletir, embora não sofrem, né? Mas a mãe fez isso no espanto Assim, tipo do Esse nome tem muito barulho E tá proibido de emigrar É tudo Oi Esse hoje já não vai ver o crédito Nem zap novela Nem zap viva Na bonita eu sou mãe de bumbum Bumbum Não é turquinha, não é muito burquinha Não é francesa, não é nada Ele bombou assim Que ele é que quero? Que ele é que mata Mandala marreta Que ele é que quero? Que ele é que escolhe Água e luz Tá cortado com o seu E aí, ué Mas eu vejo amor Desculpa o meu amor Mas Acorda pro mesmo os malébos Mostra aqueles mamões Tipo puns Até A soltão não tá bem posicionado Ele assiste Gámos rolando Ele é chuchuado Nessa sala Tem poucas boas Que mandam mais pacotes do creio Mas eu mando o crédito Eu no Brasil Eu no Brasil lhe faturo Se eu moro e não tá da saúde Bumbum creio Mentira Deus me deu uma coisa boa Pra promover Um pacote em 3D Não tenho girado Minha alimentação Gordo Pão com manteiga e chá Tanto das crianças Eu não tenho nada Mas esse corpo aqui Meu nome é só herança Às vezes o presidente Eu falaria Herança Meu corpo tem muito esforço E Deus Pra não me deixar mal Ele diz Você já é muito escuro É feio Vou te dar uma corinatona Porque eu não lembro Bom, eu tô pensando Naquela xipala Olha o que não me deu Agora eu venho Abantando o xaléu Com ela Olha o que não me deu Você deveria ser que louco Quando eu terminei Você mesmo Tá fixo Vou te tirar Pausa só Com ela Quando eu disse Pausa Você não me tirar Vou pausar Amor Acho que também Que não dá certo As horas do Camba meu A passar Nas bens Veja um Vem outro Lá se do chinês É desse Do jeito que tá escrito Essa letra do chinês Meta a tatuagem Aqui no meu braço Tá fixo Ele fez a tatuagem Tanto Uma buéca Na ilha Com parte de escola Do lado Deu chinês A passar Olhando no braço Dei Demora Mãe Tchau 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 E Passar E Dos Dés a Outro chinês Já Dei Passo Travou Tu la Tu la Tu la Tu la Tu la Cois 하 Tu Tchau 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 Não, não, não é lá. Não, 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 não é lá. Não, 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 não. Tá tudo ligado, não, não. Ele diz, pô, mas você sabe, não? Eu me vejo um chinês na balonada, ele me meto no cubico dele, ficou brada dele, mas eu no cubico dele, ele disse. Eu me meto essa batalha no braço, tu vai desfilar na ilha, com os colegas, o cara me reu, eu quero que isso me tivesse mago. E ainda não tem o maré. Ele diz que thanked Meu Deus, to negão... ia lá, ia, ia, ia... que caminhoufante a censura... para não, não, não olha só, а aqui móde lá, tá vazando aqui, aqui faz tudo lá no cubo garante, contou o que é achata com meu amor, eu só que sabe como é que é que o fico frei�úe cá. Agora, vou te falar da Imagine! Você vai me botar o tema dos homens, ou ela pode me perguntar... e tudo que for assim veje, é boa coisa, sabe quelanca faz murderer oitsa? vem-se bloco de 2 segundos de escola. Muito obrigado, eu sou o professor.